Nós estamos na estrada da alegria. Impressionante o que nós vamos mostrar. Um motorista perdeu o controle de uma caminhonete aqui, olha, nessa curva. Gente, ele passou por aqui, desgovernado aqui, olha. Passou, perdeu o controle, desceu. A gente tá vendo barcos aqui por onde eu estou passando? Onde a caminhonete passou. E o que chama a atenção, por onde passou? Olha, aqui tem essa árvore, aqui tem um canto de arame, uma estaca de cimento. Aqui essa outra árvore aqui que cortou, olha, acabou cortando aqui ao meio essa árvore da velocidade da caminhonete. E aqui ele passou, subiu esse barranco e acabou caindo aqui nesse buraco, gente. O motorista foi levado, a informação que eu tenho, com um ferimento na orelha apenas, graças a Deus. Mas olha só, destruiu por completo esse carro. Você vê aqui, aqui, essa água, esse córrego desce para o rio Puti. Você vê que ele acabou, olha, a árvore que ele cortou aqui, ficou do outro lado, olha, lá na frente. O pedaço dessa árvore está lá na frente, a gente pode ver. Vamos mostrar em outro ângulo como ficou o carro. Como vocês podem observar, nós já estamos na parte de baixo, onde o carro parou. Olha, pedaços aqui, destroços do carro. Vamos mostrar aqui, olha, o para-choque. Aqui, esse aqui é o galho da árvore, olha, que acabou arrancando lá, cortando, quebrando ao meio e veio junto com o carro. Aqui tem sangue, muito sangue aqui na porta da caminhonete. Mostra para mim aqui, Pontes. Eu recebi uma informação de que esse rapaz estava vindo da fazenda do pai, da casa do pai dele e fica aqui na região da Alegria. E o nome é Sérgio, apenas isso que nós temos, né? Mas aqui, olha, saiu sangrando realmente. Tem sangue aqui na porta, no forro. Tem também ali no banco, né? A gente pode observar. E o que salvou esse rapaz foi esse equipamento de segurança, né, Pontes? Está vendo aqui, olha, porque o impacto foi muito forte, completamente destruída essa caminhonete. Parece que foi colocada aqui, gente. Olha, observe da traseira até a dianteira. Aqui só deu para ficar assim, olha. Parece que foi colocado lá na frente, lá o farol. Enfim, completamente destruída essa caminhonete aqui. E ele foi levado para o hospital com ferimentos leves, graças a Deus, né? O senhor sabe o estado de saúde dele, saiu só com ferimentos leves, como foi? Quem foi que socorreu? Foi o que socorreu, foi o irmão dele e um rapaz aí da Draga, né? Que socorreu, mas com informação disseram que cortou só a orelha. Um outro disse que quebrou o nariz, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Isso que importa.